Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, ou a hora que você está vendo aí. E meu nome é Jonatas, eu sou formado em Economia e o objetivo desse vídeo aqui é começar uma série de dois vídeos mostrando um pouco do Stata, vamos dizer que seja uma introdução ao Stata. Então tem muitas universidades que utilizam esse programa e vocês podem ter essa aula, esse primeiro contato aqui, como um pontapé inicial. Então eu vou fazer dois vídeos e o primeiro vai ser falando um pouquinho sobre Stata, sobre como fazer uma análise exploratória de dados. E no segundo vídeo eu vou mostrar como fazer uma regressão linear, regressão linear simples, regressão linear múltipla e plotar alguns gráficos também. Tá bom? Então, essa é a cara do Stata que você está vendo. E eu vou falar aqui um pouco de como eu comecei a usar o Stata. Então, como eu já falei, eu sou economista aqui, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. E vou fazer aqui, e tive que fazer, na verdade, o meu TCC usando esse programa. Então, eu fiz um TCC relacionado a turistas e a ilha de Fernando de Noronha. E, a priori, eu não achei nenhum conteúdo em português. Mentira! Sejamos honestos, tem conteúdo, sim, em português. Mas, não há uma quantidade abundante em relação a, por exemplo, ao R e ao Python. Isso é uma dificuldade desse programa, nesse caso, é uma desvantagem. Por quê? Porque o Stata é um programa pago, é um software pago. Então, apesar de eu ter aqui uma licença, que eu consegui achar na internet, eu não paguei por ele. E muitos por aí também não são pagos. Há licenças aí, há chaves na internet que você pode colocar. E você pode ter acesso ao programa, tá? Então, isso é uma dificuldade, dado que o R, por exemplo, é de graça, é meio que livre. Então, você pode ter acesso, ali, a pacotes que uma pessoa criou, tá entendendo? No Stata, também, você pode ter acesso a algumas bibliotecas que alguém criou e disponibilizou. Mas o Stata, novamente, é um programa pago, tá? Nesse caso, aí, é um tipo de desvantagem. Mas, o lado bom é que o Stata é um programa muito fácil de se mexer. Perdão, é uma vez que ele é bastante intuitivo, tá? Então, para você que está aprendendo, você que está querendo fazer um trabalho ou um TCC, é um programa muito bom. Por quê? Permite a você fazer, ter os seus primeiros passos ali, fazer uma boa ideia, você fazer modelos, você, enfim, iniciar ali todo o que um programa de estatística pode prover, tá? Então, Stata, muita gente está usando, tá? Inclusive, se você for procurar aí, tem Summer Jobs, ou até, se você pode se tornar Research Assistant. Então, eles pedem, assim, uma certa proficiência no Stata. Então, é bom que você aprenda e, enfim, se esse conteúdo que eu estou passando aqui for bom para você, te ajudar em algum momento aí da sua carreira acadêmica, então, peço que você deixe o seu feedback aqui nos comentários. E também, deixe, enfim, eu vou deixar a minha chave Pix, se você quiser me agradecer. Isso aí é um motivo para me fazer continuar esses vídeos, tá? Então, esse é o primeiro vídeo. Eu não sei como é que vai estar a luz, o áudio, enfim, é por isso que eu estou usando aqui esse fone de Galvão Buena, por conta do áudio. E eu espero que dê tudo certo, meu primeiro vídeo aqui, minha primeira aula que eu vou fazer. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Então, essa é a cara aqui do Stata, tá bom? No Stata, o que você tem que aprender, pelo menos inicialmente, é o seguinte, há como importar a sua planilha do Excel aqui para o Stata, tá certo? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem como você puxar diretamente da internet uma planilha ou até mesmo dados por meio do site, mas eu vou mostrar aqui como a gente estava criando aqui um passo a passo para você entender. Eu vou fazer como é que um iniciante faria, tá certo? Então, veja, aqui a gente tem essa primeira janela aqui de resultados. Então, os resultados todos vão aparecer aqui. Tem aqui essa janela de comando e tem essa aqui de variáveis. E essa de properties, né, propriedades. Então, é o seguinte, eu vou começar primeiro importando um arquivo CSV para dentro do Stata. E como a gente faz isso? Primeiro você tem que ter um arquivo, né, um CSV para poder importar. E, bom, como eu não tinha um, eu também não queria criar um, eu peguei um do Kaggle. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se escreve assim, ó, Kaggle, certo? E nesse site tem muitos datasets disponíveis para você testar, para você, enfim, manipular. Tem bastante coisa legal lá, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, para poder importar esse arquivo CSV do Kaggle. Então, eu venho aqui em File. Beleza, eu estou usando aqui o MacOS, tá? Isso aqui eu estou usando um Macbook. Mas no Windows é exatamente igual. Inclusive, se você quiser baixar o Stata com uma licença gratuita, tem naquele site Bahia dos Piratas. Não vou falar em inglês, mas Bahia dos Piratas. Se você colocar lá, você consegue encontrar um Stata lá, é 13.0. Se eu não me engano, a versão mais recente do Stata está na 17.0. Mas com 13, essas versões, você já consegue aprender alguma coisa, tá? Então, vamos aqui. Eu peguei aqui essa planilha. Então, eu venho aqui, ó, File, Arquivo, né? Importar. E eu venho aqui, ó, TextData.csv. Por que CSV? Porque eu importei lá diretamente do site CSV. E aí, ele abre essa janela aqui para mim. E eu vou aqui no Browse. Então, eu venho aqui no Browse. E ele vai pensar um pouquinho. E abriu. Pronto. O CSV que eu quero é esse, ó. 50 underline startups.csv, tá? Então, eu vou carregar ele aqui. E ele já vai dar um preview aqui, ó, de como é esse dataset, tá? Esse dataset é um dataset que tem no Kaggle, já falei. Eu posso colocar o link aqui na descrição para você também ter acesso. Para você, se quiser testar em casa, fazer os exercícios aqui, brincar um pouco, manipular. É um dataset simples que ele não tem nenhum tipo de descrição, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui com relação a esse dataset são a partir de pressupostos que eu fiz, tá bom? Então, esse é um dataset que tem cinco colunas, que são essas cinco aqui, ó. R-spend, administration, market spend, state and profit, tá? E, se eu não me engano, são 50 linhas. Ou seja, a gente tem 50 observações aí que são relacionadas a essas startups. Então, eu acho que são 50 startups dos Estados Unidos, desses estados aqui, ó. Nova York, Califórnia, Flórida. E que tem esses custos barra esse lucro. O profit aqui, eu acredito que seja lucro, tá? Então, você tem um gasto aqui com RD, que eu já... RD, eu acredito que seja research and development. Ou seja, pesquisa e desenvolvimento. Para uma empresa, para uma startup crescer, ele precisa disso. De pesquisar e se desenvolver. Então, você gasta. Você gasta não, né? Você investe um dinheiro com isso para você poder crescer. Então, você tem aqui também gastos de administração. Então, contador, gerente, enfim. Talvez funcionários. Todo esse gasto aí, tá? E gastos com marketing, né? Então, sei lá, uma startup, por exemplo. Startup agora não, né? Mas vamos dizer, sei lá, a Apple. Ela tem um gasto X com marketing. Fazendo propagandas de TV, fazendo outdoors. E, enfim. E aqui, state é o estado onde está essa startup. E o profit é o lucro, né? É o lucro daquela startup. Aqui, ele não diz se é um ano, se é um ano, se são vários anos. Então, são todas as inferências, assim, que eu vim fazendo desse dataset, tá bom? Então, aqui, o que você tem que ter cuidado é o seguinte. Quando ela vem aqui, ó. É o delimitador. No meu caso, está automático. Mas aqui, eu posso botar custom. E aí, eu posso botar, sei lá, um ponto... Perdão. Ponto e vírgula aqui. Tá vendo? Então, às vezes, quando você baixa uma planilha e aí você abre ela aqui, você vai ver no preview como é que está separada o seu dataset. Como é que esse dataset vai entrar no startup, tá bom? Então, você tem que ver qual é o separador de linha. O delimitador. É justamente o que esse campo aqui está me dizendo, tá? Eu vou deixar automático porque ele já reconheceu que a primeira linha, que é justamente esse segundo campo aqui, ó. Use first row for variable names. Então, use a primeira linha para o nome das variáveis, tá? Joia. Então, os dados mesmo começam a partir da segunda linha. Então, você tem que ter esse cuidado aqui, tá entendendo? Às vezes, aparece x1, x2, x3 aqui. E o nome da variável na linha 2 e na linha 3 começa o dataset. Tá errado. O ideal é que a primeira linha aqui seja o nome da tua variável, tá bom? E o delimitador você também tem que ficar de olho. Aqui, quando eu coloquei, beleza. Ela importou bacaninha. Mas fica de olho aí. Pode acontecer isso no teu status aí, tá certo? Outra coisa também que você tem que verificar é o seguinte. Aqui, como tem essa diferença dos números decimais, tá bom? Em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, o Stata, como usa essa linguagem, vamos dizer assim, né? Dos Estados Unidos, em que o decimal é separado pelo ponto. Então, aqui a gente não usa o milhar separado pelo ponto. Nos Estados Unidos, não. É ao contrário. O decimal é separado pelo ponto, tá bom? E o milhar é separado pela vírgula. Então, fica de olho nisso. Por quê? Porque a gente vai ver mais à frente os tipos das variáveis. E aí, um erro desse pode tornar a tua variável numérica em um string. E aí, na hora que você for fazer as manipulações, vai ficar muito mais difícil, tá certo? Então, inicialmente, é esse warning, né? Esse aviso que eu estou te dando. Fica ligado para esse e para os próximos datasets, tá? Que você, porventura, vai abrir aí, tá certo? Então, eu vou dar um ok aqui e pronto. Beleza. O status já me informou aqui, ó, que foi importado, que está aqui no meu, nessa pasta, tá? Então, ele dá 50, perdão, 5 variáveis, 50 observações. E as variáveis, ó, como eu falei, elas vieram todas para cá, ó. R-spend, administration, marketing spend, state profit. Ele é o nome da variável e aqui ele dá um label. Label é como se fosse um rótulo. É como se fosse um apelido. Então, ele dá um nome e dá um rótulo para essa variável, tá? E tudo a fim de, na hora você fazer aqui as manipulações, isso ficar mais claro, tá certo? Então, beleza. Vamos para o próximo passo aqui. Já uma vez importado o nosso, nosso dataset, vamos começar a brincar. Cuidado, tá? Então, eu estou com, uma vez aconteceu isso comigo, tá? Eu me sentei com um colega e a gente começou a usar o Stata. E eu era novato, eu não sabia. E aí, o que aconteceu? A gente teve que ir embora. Eu simplesmente tentei sair e ele perguntou, você quer salvar? Falei, quero. Eu salvei e fui embora. Quando eu abri, não tinha nada do que a gente já tinha escrito ali, aqui dentro, tá? Então, quando você abrir o Stata, tome cuidado. Você vem aqui, ó, em File e tem aqui, ó, esse arquivo do, tá certo? Eita, porque ali, aqui vai abrir, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, gente, para você abrir um do File, você pode vir aqui em File, New, do File, tá vendo? Ele vai abrir esse do File aqui para você escrever o seu, seu script aqui. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, Edit. E rodo aqui, ó. E aí, ele vai abrir uma tela com aquilo que a gente já conversou, tá? Cinco colunas, cinquenta linhas, tá bom? Então, esse Edit, ele é... Perdão, esse do File, ele é como se fosse o nosso rascunho, onde a gente rascunha os comandos, tá? Então, vê, a gente pode rodar ele diretamente por aqui, tá certo? Que, olha só, eu vou fechar aqui, porque eu não vou usar esse do File, tá? Mas vocês usem. Eu recomendo fortemente que vocês usem, tá bom? Eu vou fechar aqui. Aí, você quer salvar? Não quero. Mas vê onde ele rodou, tá vendo? Ele rodou no Stata, o Edit, tá certo? Então, fiquem ligados nisso aí, tá certo? E o que a gente vai fazer? Verificar se há Missing Values, assim, ó. Missing Values, ou seja, valores faltantes dentro do nosso dataset, tá certo? Então, eu vou apagar aqui. E é o seguinte, uma outra coisa que vocês têm que saber, que é bem importante, que é o seguinte. Você pode, dentro do Stata, instalar bibliotecas que outras pessoas já criaram. Então, por exemplo, para verificar se há Missing Values, há muitas formas. Por exemplo, se eu escrever Edit, eu vou ver aqui que, apesar de ter observações com um número zero, aqui, ó, tem outras aqui, ó, zero, zero, tá vendo? Zero não quer dizer Missing Values, tá bom, pessoal? Missing Values, esse não tivesse nada, tivesse valores faltando, tá ligado? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, há um modo de vocês instalar, para isso, você precisa de conexão com a internet, está lá, é, bibliotecas. Então, eu peguei uma biblioteca aqui, ó, é, ssc install mdesk. Eu vou dar um enter. Ela vai puxar pela internet essa biblioteca, tá? E eles vêm, verificando a consistência, tarará, tarará, tarará. Todos os arquivos existem, estão up to date, eles estão atualizados. Então, como eu já tenho essa biblioteca, eu já instalei ela, é, eu posso usar ela, mas há outras bibliotecas que vocês também podem instalar para facilitar a tua vida, tá bom? Então, vê como é tranquilo. Eu boto esse mdesk aqui, ó, e eu dou um enter, ele já retorna aqui, ó, pra mim, ó. Se tem missing na variável, e existe missing, zero. Ou seja, é, não existe missing nesse nosso dataset, tá bom? Isso é uma maneira fácil, facilita a tua vida, porque às vezes, é, imagina, tu quer fazer uma média, e tem valores que tá faltando lá. E aí, quando é que tu vai fazer essa média, esse valor faltando vai interferir na tua média. E aí, tu tem que ver o que é que você pode fazer com esse valor faltante. Então, você pode botar ele pra zero, você pode eliminar ele, você pode colocar outro valor, não fazer nada, excluir a linha. Então, saber essa quantidade vai te ajudar a lidar com o teu problema, tá bom? Ok. Isso aí a gente já verificou se tem algum missing aí no teu dataset, e não tem, tá? Então, um outro comando bastante utilizado é o describe. Ó, eu vou fazer um outro comando, tá? É set more of. Vocês viram, por exemplo, eu vou escrever de novo, tá? Describe. Describe. Quando eu coloquei esse describe aqui, aparece um more aqui, tá vendo? É porque não mostra tudo o que ele quer mostrar, não mostra na tela. Aí, eu boto um more aqui, ó, e ele mostra tudo, tá certo? O que deve ser feito? Assim, do jeito que eu faço, tá? Eu boto aqui um set more of. E aí, ele desliga esse more. Porque quando você escrever uma coisa e for muito grande, ao invés de você ficar more, 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 você não precisa. Ele já vai para as últimas observações, tá certo? Então, é uma coisa aí, umas boas práticas, vamos dizer assim, tá? Sim. Continuando aqui, ó. Se eu utilizar esse comando aqui, ó, describe, ele vai me dizer o seguinte, o tipo da variável, tá vendo? Então, por exemplo, rdspend, ele está me dizendo que é um float. O float, nessa linguagem, é um número decimal, ou seja, sei lá, cem ponto ou alguma coisa, tá entendendo? Então, ele pode ser inteiro, pode ser float, pode ser string, justamente, ó, o estado, ele está dizendo str10, é um string. Por que é string? São caracteres ali que não são reconhecidos como variáveis numéricas, tá bom? Então, o que eu falei no início, o problema é você pegar uma variável, sei lá, uma observação separada por vírgula, pode ser que o estado reconheça essa observação como uma variável string, e não a variável float ou integer, que é inteira, então, esse comando describe, ele vai te dizer quais os tipos da variável no teu dataset, tá ligado? Então, é bom você começar fazendo isso, porque você vai ter uma noção dos tipos da variáveis que você está lidando, tá bom? Então, beleza. Tem um outro aqui, ó, que é o codebook, ele vai detalhar cada variável, por exemplo, é rdspend, ele é numérico, floats, tá vendo? Então, ó, missing, zero de 50, valores únicos, 49, ou seja, tem um valor lá que se repete, né? Ele já te dá aqui a média, tá vendo? 73 mil, ele também já te dá aqui, ó, standard deviation, né? Desvio padrão, perdão. Então, ele também dá os percentiles, tá entendendo? para você entender tudo sobre essa variável. Agora, veja, a variável, ela é, aqui nesse caso é floats, né? Mas o tipo dela é numérica. Quando você vê aqui uma variável tipo string, ele já te dá outras, outras, é, outro tipo de comando, tá bom? Beleza. E note que esse comando codebook é um comando nativo do próprio Stata, não precisei instalar, tá? Então, ele é bem legal aqui para você ter uma noção das variáveis com as quais você está lidando, tá bom? Beleza. Outro tipo de comando interessante aqui, ó, é o list. Deixa eu botar aqui list. Ele vai listar todas as variáveis, tá vendo? Ó, ele listando. Você pode fazer list, é, 1 barra 10. Opa, perdão, é porque é list em 1 barra 10. Ele vai te dar as 10 primeiras observações, beleza? Então, você pode brincar e aí, ó, list em 1 barra 6, sei lá, você que sabe, beleza? Então, esse list, para você ter uma maneira geral das primeiras observações, tá bom? Bom, continuando aqui, um comando bem legal aqui, você pode usar o tabulate. Perdão, porque, ó, beleza, isso foi importante. Esse tabulate aqui, ele deu um erro aqui, varless required. Quando você não sabe usar o tipo de comando, você pode botar um help. help tabulate. Vê. Ele vai abrir uma outra janela dizendo de como você pode usar. Veja, tabulate one way, tabulate two way, e também veja, tabulate summarize. E aí, você pode clicar aqui, ó, para você entender como é a sintaxe desse comando. Então, aqui, tabulate, o nome da variável, if or in or wait, vírgula, tabulate options. E aí, você pode ver, ó, tá, por exemplo, você quer saber qual tabulate options eu posso usar. Missing, no frack, no label, e ele explica tudo aqui, tá? Então, se você tiver dúvidas de como usar qualquer comando, você pode botar help e o nome do comando, que ele vai, automaticamente, vai te trazer um mini tutorial ali para você tentar entender como usar essa variável, tá? Isso é bem importante. Se você tiver dúvida, use esse comando, tá? Que é do próprio status, é o recomendado, tá certo? Beleza, então, vamos lá. Tabulate, eu vou colocar uma variável. Veja que essa variável é nossa única variável string, tá? Então, ela diz aqui, ó, são os três estados que ela encontra no nosso dataset aqui, Califórnia, Flórida, Nova York, a frequência com que aparece, então, aparece 17, Califórnia, 16, Flórida, 17, Nova York, totalizando 50, tá? Aí, a percentagem, aqui, 34% é de Califórnia, 32% é da Flórida, 34% é de Nova York, e o cumulativo, vê, é a soma, tá vendo? Então, isso aqui é 34%, mais 66%, e mais o restinho com Nova York, 100%, tá bom? Então, às vezes, você quer ter uma ideia aí do seu dataset, esse tabulate é uma coisa, é um comando bem legal, tá? Pulando para outro tipo de comando muito importante, é o Summarize, assim, Summarize, né? Summarize é justamente você sumarizar, né? Você pegar tudo aquilo e, meio que concentrar e dar um, como é que se chama? Me ajudem aí, fugiu a palavra aqui, mas, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Então, vou botar aqui, Summarize Profit. Aí, vê, ó, ele dá aqui a variable, quantas observações, a média, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Ou seja, desses startups aqui, do nosso dataset, a menor que lucrou, lucrou 14.681 dólares. Tá? Então, isso, para que, gente? Isso, para você fazer um EDA, um Explore Data Analysis, tá? Uma análise exploratória de dados. Então, por que isso é importante? porque você que está trabalhando no TCCC, ou trabalhando, sei lá, até no artigo científico, você vai ter que mostrar isso para a pessoa entender o que é que está no escopo ali dos seus dados, tá entendendo? Então, por exemplo, o Stata também, ele dá a possibilidade de você apelidar, né? Summarize, pode ser só resumido por Sum. Então, se eu botar um Sum Profit, deixa eu ver, se eu boto RD Spend, ó, ele me dá as duas variáveis, tá vendo? A média, o desvio padrão, o mínimo, tem aqui, ó, RD, zero, alguém que não gastou nada em pesquisa e desenvolvimento, e o máximo aqui, ó, qual foi o máximo que essas startups ganharam, gastaram, perdão, com esse tipo de investimento, então, centos, essa aqui, né, centos, centos e cinco mil, trezentos e quarenta e nove, tá legal? Um outro tipo também, eu vou botar aqui, Sum, Profit, aquelas options, se lembra que eu mostrei no tabulate, você pode botar uma vírgula e botar um detail, detalhe, né? Então, ela vai pegar um Profit e vai dar um detalhada nela, tá? Então, um percentil, o percentil, sei lá, o primeiro percentil de gastos, por exemplo, é isso aqui, quatorze mil, seiscentos, cinco percentil, ali, a... cinquenta por cento, né? No caso, seria a mediana, se você ver a mediana lá dos Profits, seria isso aqui, tá? E aí, também, eles dão a média, Standard Deviation, desvio padrão, a variância, aqui, ó, é... Enfim, ele dá um detalhe todo desse Profit, aqui, tá? tem essas duas opções aqui, também, que você pode observar, e você pode procurar na internet, o que eles significam, é... mas, esse detail aqui, também é bem legal. Você também, pode combinar, duas coisas, por exemplo, Tab, Tab é de tabulate, Tab, State, vírgula, Sum Profit. O que eu quero aqui, ó, eu quero que você tabule pra mim os estados, e Summarize, faça, Summarize, o lucro. Então, vamos ver aqui, ó, ela pegou aqui os três estados, e fez um Summarize. Então, botou a média, botei o Standard Deviation, tá vendo? É... por estado. Então, às vezes, você quer ter a sua observação, quer fazer uma... uma tabela lá, que mostre isso, isso é importante, você sabe. Você pode também, é... colocar um if, então, Sum Profit, se o Profit, for maior que 50 mil. Beleza? Então, Summarize o Profit, a variável Profit, se a variável Profit, for maior que 50 mil. Então, ele dá aqui, ó, tirou quatro observações, não é isso? Ele dá a média, desvio padrão, o mínimo e o máximo. Tá legal? Pra que isso, gente? para você entender melhor o contexto do teu dado, tá? Inclusive, é muito comum em artigos científicos e acadêmicos, que haja tabelas descrevendo o seu dataset, e é aí onde isso vai entrar, tá bom? Então, você pode ver aqui, vários comandos, que te dão essas informações, tá certo? Outro tipo de... de ferramenta estatística, que a gente pode ver aqui, pelo... o Estata, é... é a correlação, tá? Então, se for um, eles estão positivamente correlacionadas, e se for menos um, eles estão negativamente correlacionadas, tá? E a... o nome do comando é esse, correlate, é isso? Então, vamos dizer que eu queira correlacionar o Profit com... se eu clicar aqui, ó, se a pessoa tiver preguiça de ficar escrevendo. Então, você pode fazer aqui, ó, e pode clicar aqui nessa setinha, ele já joga... a variável pra cá, tá? Então, eu quero fazer uma correlação entre as variáveis aqui. Então, pronto, ó... Vê... como o Marketing se correlaciona com o Profit. É positivamente, 0,74. Tá vendo? Então, como o Administration se correlaciona com o Profit, é positivamente também, mas é menor, tá vendo? E como é que o Administration se correlaciona aqui com o Marketing Spend? Já é negativo. Aqui, ó... Vê que interessante. É essa sacada aqui que vocês têm que ter, tá? Como é que o RD Spend se relaciona com o Profit? 0,97. 0,97. É quase que, tipo, um pra um. Quer dizer, quanto mais dinheiro você investir em pesquisa, em desenvolvimento, mais correlacionado com o lucro estar, tá? Então, se você quiser ter mais lucro, você tem que investir mais em Research and Development, tá? Tá vendo? Isso aí é o olho do economista, enfim, da pessoa que tem que procurar, tá? Então, isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Mas eu queria... Eu vou deixar o link desse dataset aí nos comentários. E o ideal é que vocês brinquem com essas variáveis, tá? Vocês olham lá, vocês tentam fazer hipóteses, bolar hipóteses, pra brincar com esse tipo de variável e o que o status retorna pra você. Então, por exemplo, você quer ver... Eu vou chutar aqui, tá? Você quer ver uma tabulação, sei lá, do marketing. Como é que gasta em relação ao Profit? Qual é o estado que mais gasta com... com RDSpand, tá entendendo? Isso aí tudo vai te abrir, primeiro, a curiosidade que você tem que ter pra aprender e, segundo, vai te dar indícios ali de que insights você pode ter dado esse dataset. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. E, como prometido, essa vai ser uma série de dois vídeos, tá? Essa primeira parte aqui é de um EDA legal. E, no segundo vídeo, eu vou plotar alguns gráficos e vou mostrar a regressão. Uma regressão linear, regressão múltipla, explicar um pouco mais sobre as informações que o status dá nesse sentido. Tá bom, gente? Quero agradecer aí a todos vocês. Por gentileza, dêem o joinha aí e mandem o feedback de vocês aí. E é o meu primeiro vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, valeu. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.